Bom dia pessoal, estou aqui mais uma vez na praia de Itacoatiáia, aqui é acesso a prainha. Hoje o mar está calmo. A gente se vê em uma vez na praia de Itacoatiáia. E agora, o mar está calmo. A gente se vê em uma vez na praia de Itacoatiáia, aqui é o que está planejado. O mar está calmo. 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 Ele é o Costão Itacoatiara Aproveitar galera, quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal E quem não é inscrito, seja bem-vindo, inscreva Linda praia de Itacoatiara Descer um pouco aqui até a prainha Pra vocês verem melhor Quero mandar um abraço a toda a galera fora do Brasil Sempre me acompanhem no canal Ali é a praia galera Vamos pessoalzinho já Tchau 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 Tchau